Olá, pessoas! Como você fala? Sou eu, Michael Kizzer. E sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. Agora eu tenho um leque. Eu já mostrei esse leque um milhão de vezes. Eu sempre estou falando que eu tenho um leque, assim. Você está melhorando a habilidade de abrir. Aham, é cada dia que passa. Olha! Quando eu peguei esse leque aqui, eu não conseguia nem abrir, cara. Mas, enfim, hoje eu estou aqui, cara, com um dos homens mais importantes da minha vida. Nossa, dei mais uma tirada agora. Não é o Flávio Kotaka. Um homem aí que eu sou muito... é muito inspirador para mim. E durante um bom tempo eu fiquei sem criatividade para quem copiar, porque o rapaz não estava mais postando nada. Estou aqui com o LubaTV. Olá, LubaTV! Olá, LubaTV! Thank you! Thank you, Michael! Thank you, everyone! Hello! E aí, como é que você está, cara? Melhor agora, cara. Faz tempo que a gente não grava, faz tempo que a gente não tem um momento, assim, só nós, né? Quer dizer, Kotaka e o Gustavo estão aí. Oi! Aham, oi! Pelo menos uma vez por mês, eu chamo o Luba no WhatsApp e começo a... Desabafar? Desabafar, isso. Do nada! O Luba deve estar bem de boa lá, tomando uma breja, curtindo a praia. Vê lá, cara, estou com uns problemas aqui, pessoal, velho. O bom é que tu desabafa durante três dias. E daí tu me manda uma mensagem, eu respondo. Aí, um dia e meio, tu responde depois com um áudio, assim, sabe? É, pois é, cara. Aí eu estava, pois é. Assim... E aí, só no dia seguinte que a conversa continua. Ou então, sempre chega o ponto da gente se encontrar e eu paro de responder, porque eu tenho ansiedade social. Aí eu fico, meu Deus do céu, vou ver o Luba. Aí eu fico, não, não vou ver o Luba, não. Eu paro de responder e falo, mano, isso é muito coisa de c... Para de responder. Não, a gente não chegou a marcar o rolê ainda, né? Mas eu sou daqueles que marca e não vai. Eu só vou se tem alguém dependendo de mim. Por exemplo, assim, você chamou eu e o Kotaka para ir aí na tua casa, né? Aham. Aí o Kotaka... Que não é um exemplo, né? Isso já aconteceu. Sim. Aí o Kotaka quer muito ir e eu estou tipo, putz, eu não estou num dia bom. Aí eu não vou deixar o Kotaka na mão, né? Eu vou ir. Ah, entendi, entendi. Eu depender, entendi, entendi. Bom, hoje a gente vai ver aqui uma página no Facebook. Você já reagiu à página no Facebook? Já, mas faz muito tempo, né, cara? Quer dizer, aqui, ó. Isso foi de zero a 100 muito rápido. Já fez algo no cheiro? Ah, eu não gravei, mas é muito bom, cara. Sim, 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 é muito bom. É basicamente um finais inesperado. Sim, pode querer. Vai, vamos lá. Ah, que bonito, mano. Levando a noiva. Já me deu para o altar. Bonito mesmo. Ah, mal bonito, mano. Isso aqui me deixa até emocionado, guys. Peraí. Ué, não, que? Ah! Que que é isso? Vamos surpreendidos novamente. Eu não entendi. A noiva, não, pera. A mulher estava entregando o cara. Ah, é ele que vai casar? É, ela não vai casar. Não é tipo o pai entregando a noiva. Ah, mal de fé. É, tipo, a mãe, a filha levando o pai para o casamento. Pode ser. Ah, legal. Achei fofo também. Também achei fofo, cara. Não muda a fofura, né, mano? Mas é surpreendente, né? Surpreendente, não? A gente não espera. Exatamente. Foi de zero a cem muito rápido. Eu vou escolher por like, que é o menor. Pô, eu achei engraçado. Eu também achei, mas eu não entendi nada ao mesmo tempo. É que eu tenho riso frouxo, né, cara? É igual a Kotaka. Sabe o que eu ia falar isso? Mas não é só o riso que tem frouxo. Eu ia fazer a mesma piada que me... O que é? Ah, tu não entendeu, né? Nossa, não. Tu entendeu? Nossa, não. Vamos dar uma pro lado. Vamos dar uma pro lado. Eu achei bom. E o pior que eu também achei bom. FIINISH HIM! FIINISH HIM! FIINISH HIM! FIINISH HIM! Eu retiro o que eu disse. Eu fui conquistado nesse vídeo, não no outro. FIINISH HIM! FIINISH HIM! Mas eu sei fazer o FIINISH HIM do D-3. Aqui, ó. FIINISH HIM! Ah, não. Mas peraí, aí... FIINISH HIM! FIINISH HIM! FIINISH HIM! Parece uma tia, assim, que mora aí em Tubarão. FIINISH HIM! Sabe? Ele parece que está chamando alguém, tá ligado? FIINISH HIM! Você já falou... Oh, FIINISH! Nossa! Kenji, acorda! Me deixa em paz. Você não é mais minha namorada. Mas agora eu sou sua... Nossa! Nossa! Isso aqui parece uma história do Instagram, companhia. Unboxing? Good day! I'm Bob the Next. And today we're doing an unboxing. Bom demais, bom demais. Ah, realmente não deixa de ser um unboxing, né, mano? Mas não tem como gravar como... Como é que se chama? Como é que se chama quando o influencer ganha os negócios? Recebidos. Recebidos. A não ser que o cara seja dono de, sei lá, um necrotério. Oi, meninas, tudo bem? Hoje recebemos esse bifão aqui de 32 anos de idade, atropelado. Credo, velho. Mas olhem só, o rosto tá intacto. Podem curtir, passar a m... O que é isso? Uma flauta. Flauta? Não, é uma gaita, velho. Uma gaita, não é uma gaita. É uma gaita, pode crer. Caraca, eu vou testar isso. Tu ronca, Michael? Eu ronco se eu tô com o nariz entupido, aí eu ronco. Geralmente eu não ronco. Tu ronca? Nossa, eu ronco, babo, falo, peido. Nossa. Não, babar é babo. Babar, tipo, eu fico, meu Deus, como que saiu tanta água de mim? Hoje, eu tive que acordar, eu acordei 6 da manhã, eu tive que literalmente lavar minha barba pra voltar a dormir, porque tinha babado tanto aqui, ó. Nossa, mano. Que eu não consegui dormir de novo por causa do cheiro. Ah, branco assim, nossa senhora. E como é que foi a mudança sua? Você fez mudança? Mudança. É, não é troll não, né? Que manda uma mensagem, né? Que mudança. Ah, não, não é não. Pega na minha e balança. Essas coisas, mas não é... Mas... Ah, era isso? Não, não era. Não era, mas não era. Não, eu ficaria feliz se fosse. Ah, é? Então pega na minha e balança. Fala a boca, mano. Ué. Ué. Ai, gente, esse do Zap é calote. Porra, muito bom. O Ué foi muito genuíno. Eu fiquei confuso. Pois é, que ele ainda falou com uma convicção assim, não, então pega na minha e balança aqui, porra. É, porra. E ela, cala a boca. Eu também não entenderia. Entendiria. O que é aquela imagem ali do lado, ó, no mídia recente? Tem um toba gigantesco, é isso? Uma mão. Ficou sem assunto, né? Sim. Tem série favorita? Não. E você? Tenho. Não assisto muito por preguiça. Começo vários e nunca termino. Mas o que eu mais gosto é The 100. Não sei porquê, mas eu fico pensando, eu abrindo a sua buçada. Como assim, velho? Mano, é aquele tipo de cara que ele realmente não quer ter um papo com a mina, tá ligado? Smooth. A mina tentando ter uma ideia da hora, tipo, não, vamos falar sobre sério aqui, de boaço, o cara, nossa, eu fico aqui pensando, eu abrindo sua buceta e chupo. Cara, até o Liminha foi mais smooth. Sim, bem mais suave. Por enquanto a comida esfria e a bebida esquenta. Porque a comida é quente e a bebida é fria. E por que os dois não esquentam? Porque elas mudam de temperatura se igualando ao ambiente. Exemplo, imagina que a sua coquinha gelada está a 5 graus centígrado e a sua pizza acabou de sair do forno a 180 graus. Se o ambiente estiver a 22 graus, a pizza vai esfriar até ficar com 22 graus e a coca vai esquentar até ficar com 22 graus. Cara, isso, geme mesmo, safada por termodinâmica. Safada por termodinâmica. Safada por termodinâmica. O cara é um gênio. Sim. Mano, é de duas uma, cara. Quem usa foto de anime ou vai fazer um comentário super WTF igual esse aqui ou vai te chamar de puta. Yes, I'm a simb. Um siri fazendo bar. Nada a ver. Incrível. O siri fazendo bar. Falando em barra. Como é que estão os exercícios aí, Lubeta? Não estão. Não estão? Não estão. Cara, eu vou te falar, mano, que eu tinha preguiça de correr na rua porque depois você tem que voltar para casa, né? Então, tipo, eu vou correr para lá, depois eu tenho que voltar. Eu tenho preguiça disso. Aí eu comprei uma esteira por conta disso, porque o termino de correr acabou. Só que mesmo assim eu não uso a esteira, cara. A esteira vira cabide. Sim, não, virou um armário. Eu guardo as coisas em cima, tá ligado? Tipo, porra. Eu realmente queria muito usar a esteira. É sair de casa correndo. Aí tu corre metade do que tu correria na rua. E aí tu volta correndo também. Nossa, o óculos... Tu acorda cedo? Não. Quer dizer, o que é cedo? Oito horas. Oito. Acordo. Ah, então tá tranquilo. Eu também acordo por aí. Ou às vezes eu nem durmo, né? Eu acho que isso não sofre desse problema, né? Que eu não durmo. Tem vezes assim que eu só viro tudo. É, às vezes eu recebo mensagem, tu às cinco e meia, seis horas, nove. Aí eu não sei se tu dormiu, se tá acordando cedo. Não, se eu te mandei uma mensagem assim muito pessoal, que às vezes acontece às quatro horas da manhã, porque eu não dormi e tô pensando na vida. Aí eu falo assim, Lupa, tá acontecendo isso aqui comigo, cara. Aí o Lobo só responde, cara, só relaxa. E eu falo, mano, eu só vou na vida, velho. Caralho. Mas é isso, é só relaxar mesmo. Não tem outra alternativa, né? É a única que a gente pode ter. Fala assim, não, Maicon, tem esse pó mágico aqui, que vai melhorar tudo aqui. Nossa, pó mágico deu a entender drogas, mas não foi isso que eu quis dizer. Pode ser também. Meu Deus. O Batman. Donado Batman ali, velho. Por quê? É realmente, por quê? Não pode pegar até que sentar no chão, mano? Cara, mas sobre pegar coisas do chão, assim, na rua, mano, eu lembro, esses tempos atrás, faz pouco tempo, faz acho que umas duas semanas, eu tava com a minha namorada, né, na rua, com a Bruna, e eu achei um maço de cigarro no chão. Ó. Um maço de cigarro. E porra, pra mim que sou fumante, eu falei, caralho, tô na lua. Aí eu peguei o maço, e ela falou, que é isso, Maicon? Eu falei, ué, vou levar pra casa. Mas tá fechado, deve ser de alguém. Eu falei, não, o que tu quer que eu faça? Procure a pessoa. Maço de cigarro, alguém é o dono, alguém é o dono. Mas antes, mas antes tu achar o maço de cigarro inteiro, do que antes que tu pegava as bitucas. Nossa. Cozada. Nossa. Teve uma época da minha vida, Luba. Peraí, peraí. Explica. Teve uma época da minha vida, assim, que eu era um hippie barra mendigo, assim. Eu era aquele cara... Ah, eu era andarilhão de rua, assim. Aí eu tinha vontade de fumar cigarro, pegava as bitucas no chão, acendia e fumava. Entendi. E, às vezes, assim, com o Kotaque, mais duas pessoas dando rolê juntas, a galera olhava, assim, e falava, mano, o que que tá fazendo? Não, aqui. Tá, tem metade do cigarro ainda, qual foi, velho? Não pode desperdiçar o negócio. Caralho, foi assim que tivemos Covid. Ah, eu tenho uma história de achar a coisa no chão. O que que tu achou no chão? Eu tava procurando um pente muito específico de barba, que não é bem um pente, é um negócio... Parece um ansinho. É pra ele entrar aqui na barba e começar a pentear o que tá aqui atrás também, pra ir esticando. Aham. Eu fui em todas as lojas de tubarão e não achei essa merda. Aí, um dia, eu tava andando na rua, olhei pra baixo e tinha exatamente o que eu tava procurando. Caraca. Exatamente. E tu levou pra casa? Não levei pra casa. Ah, mentira, velho. Não tenho coragem. Por que não, velho? Não tive, cara. Até... Isso faz tempo, mas até hoje, eu não achei esse pente. Eu devia ter pego essa merda. Eu devia ter esterilizado. Não, aqui no tubarão, você não vai encontrar. Eu vou te dar aqui, ó. E você... E você negou. É muito suspeito. Muito suspeito. Foi um sinal de Deus e eu neguei. Que merda. Já ouviu aquele lá do... da pessoa que fica falando assim, aparece um barco pra ajudar ela, ela fala, não, não, tô esperando Deus. Ah, sim, é verdade. Foi isso aí. É verdade. Surreal, mano. Turning Yasu não, não, não. fazem um dos Russell. Não, não, não. Obrigado. Não, não. Olha! O que é isso, velho? É muito bom, mano. Eu amo esse vídeo, cara. Eu amo ele. Cara, ele tem... Que ódio. O Eric Andrew, eu acho que ele tem na Netflix ou na Amazon. Eu não sei onde ele tem, que é um documentário. É só vídeo de pegadinha assim, tá ligado? Que é muito bom, só absurdo, mano. Mas enfim, LubaTV, muito obrigado aí por participar, viu, Luqueta? Muito de nada, cara. Foi um prazer imensurável ter você aqui de novo. Tava com bastante saudades, viu, mano? Você chegou a ver o meu vídeo no canal 2 falando quando você foi dar descansada? Eu assisti. Eu fui bem fofinho, cara. Eu adoro você, mano. Eu assisti, eu achei bem legal. E achei massa que tu... É porque tu deu uma perspectiva interna também. Aham, sim, sim. Isso porque não é uma coisa que só eu passo na internet. Eu acho que todo mundo no fundo passa um pouco ou mais. Burnout é uma coisa que tá aí pra todo mundo, né? Achei bem fofinho, cara. Obrigado. É nóis, cara. E, cara, tu é meu ídolo, viu, cara? Muito gay isso aqui. Para, cara. Mas enfim. Obrigado, viu, Luba? Tamo junto. Tamo junto, querido. É isso. Valeu e se inscreve.